Bom dia, bom dia pra todos De zero a cem, pra não esquecer de ninguém Eu, Calu da Bahia Caminhoneiro Fazendo os vídeos da Bahia do Brasil Nas viagens de caminhão Hoje eu tô por aqui, viu? Ilhéus, Bahia, capital do chocolate, terra da Gabriela Ilhéus, Bahia, Bahia Vamos falar assim, Bahia Minha forma de falar é essa, viu? Ilhéus, Bahia Passando aqui na No sentido zona sul da cidade Estou rompendo aqui com o caminhão carregado Estou levando equipamento Aí na zona sul Por isso saí cedo, viu? Saí cedo, tá cedinho agora A ponte nova do Pontal Que atravessa ali, Ilhéus Pontal, né? A radiação aí do sol batendo na tela Mas já já vai ficar bom de um vídeo, viu? Fica bom, fica top Qualificado Vixe, que mistério Seis e vinte da manhã, viu? É, o sol já tá assim Esse final de semana vai dar praia, viu? Vai dar praia final de semana Pronto, a radiação do sol saiu de lado, né? Já tá pra trás Já tá do lado aqui Agora o vídeo fica com a qualidade melhor Qualidade melhor Outro dia eu tava conversando com um amigo aí Eduardo Pérez E aí ele fez uma pergunta Se o avião passava aqui por cima E ele viu a foto E aí realmente a foto tava baixinho o avião, né? Ele cruza aqui por cima Aqui, ó Bem baixinho mesmo Ali, ó Onde tá indo aquele Onde tá vindo aquele caminhão Do outro lado ali, ó Aqui Porque aqui é a cabeceira do aeroporto A cabeceira do aeroporto é aqui, ó A direita Bem aqui, do lado Aí eles saem aqui Sobrevoando aqui No sentido mar, né? Ele pega no sentido mar Aqui tá aqui a esquerda E aí vai embora aí Nos seus destinos, certo? E ele passa baixinho aqui É tanto que Quando tá saindo avião aqui Fica um bocado de curioso daqui, né? Tirando foto daqui de baixo Porque a visão fica boa, viu? Fica bonita Fica gatinho Fica legal Zona sul da cidade de Ilhéus Que pra quem Pra quem é de Ilhéus E mora fora já há muito tempo aí Não tá vindo pra cá Vai estar contemplando as maravilhas aí As obras que teve aqui, né? Que está tendo De melhoria aqui No acesso aí No sentido Olivença No sentido Canavieiras E essa aqui já é uma Uma das partes já entregue, né? Dessa obra aqui A duplicação Foi duplicado esse trecho aqui Deve ter o que Vai fazer um ano e meio Dois anos Não sei Exatamente o tempo exato Não sei Mas Ajuda bastante, viu? Já ajudou bastante aqui A população aí Os turistas Que estão vindo pra cidade de Ilhéus A passeio Entendeu? E também ajudando muito A os moradores No local E os nativos Uma obra Com bastante Vixe, que mistério Mobilidade, né? Bastante mobilidade aí Boa, boa, boa E a região de Ilhéus Não só Ilhéus, né? Como As grandes cidades aí Toda cidade precisa, né? Dos cuidados Dos tratamentos VIP Pra ficar top, né? Boa, mas Ilhéus Porque Aqui na época de Temporadas, né? Na época de Final de ano Natal Virada de ano Virada de ano e E na época de férias, né? Isso aqui fica muito cheio A cidade aí Ela Fica muito lotada Muito cheia E o trânsito aqui Fica congestionado aí Por longas filas Né? Aí com essas obras aqui Já ajudou bastante, né? Ajudou muito aqui E Ficou gatinho, né? Ficou legal Quando ele fala Ficou gatinho Porque ficou bom, viu? Ficou gatinho Aqui a região Com essas obras aí E Ela não é Uma obra aqui Grande assim Até Com longo trecho, né? Com muitos KM feitos Mas Está sendo feito O restante, né? Ela foi feita Só até aqui A frente Logo ali na frente Ali, ó Que foi feita Essa duplicação Mas Dali pra frente Já está sendo Feito também, né? Tem uma equipe Tem uma empresa Que está fazendo aí Essas Essas obras aí Daqui pra frente Logo ali Duplicando Duplicando aí A área Aqui, ó Como vocês podem ver Tem a placa no chão aí Já A placa aí no chão E o trecho daqui pra frente Está em obra Inclusive A empresa que eu trabalho Tem equipamentos Trabalhando aqui, viu? Tem funcionários Nosso É, nosso não Da empresa Aqui Olha aí Olha as obras aqui Vai vendo Os cortes de terra aí, ó Pra ser feito Praia dos Milionários Essa praia dos Milionários Que é bastante padalada aí Nos fins de semana E Tem uns amigos aí Que Que Gostam Que fazem comentários Sobre essa praia E que tem vontade De vir pra cá Pra Pra aproveitar Aqui uma temporada aí Um final de semana Uns 15, 20 dias Por aqui Curtindo as belezas De Ilhéus, viu? E pra eles Fazerem isso Essa praia aqui É a mais Apropriada Pra eles, né? Que é o irmão Laércio Do canal Meu Vecto A Raridade E a irmã Cícera A missionária Cícera, né? Do canal MC LC Emissões Na estrada O Januário Também O Fábio Gomes É O Edson Costa Esses amigos aí Eles tem canal E eles Querem São mais Tem outras pessoas Também Não é só esses não Viu? E eles Querem conhecer A praia Milionários Até porque Faz just Faz sentido Porque eles São milionários Graças a Deus Então eles tem que vir Pra essa praia aqui Só que eu falei com eles Que quando eles vierem Eu não vou poder acompanhar Eu não vou vir com eles Eu posso passar Eu posso passar aqui Trazer eles Ficar aqui Como eu não sou milionário Eu não posso ficar aqui não Viu? Isso aí No meu modo Brincar com eles Quem não é Também pode Quem não é milionário Também pode ficar Eu que não estou Que não vou ficar Brincando com eles Acho que se é Para milionário Eles podem Eu não É a nossa Brincadeira É assim Nossa brincadeira Não é o Laércio Aqui pode É todo mundo Viu Laércio É o rico É o pobre É todo mundo É índio Quem não é índio Também E está tudo certo A praia é aberta Para todos E que ela vai ficar Top Viu? Essa praia aqui Vai ficar top Depois de Construir Essas obras Aqui As margens Da praia Que está sendo feita A duplicação Aí com certeza Vai ter bastantes Melhorias Aqui para a região Para as cabanas E os comerciantes E até para o banhista Também Poder estacionar Seu carro Com segurança Num local bom E eu creio Eu creio Que essa movimentação Aqui De obras Vai ver Nas máquinas Tudo aqui embaixo Aqui Essas movimentações De obra Aqui Esses acontecimentos Aí Com certeza Com certeza O turismo Aqui vai ficar Mais rico Vai ficar Mais atrativo Viu Porque As melhorias Vão chegar Viu As melhorias Vão chegar Para a região Dos Ilhéus É a região Sul da cidade É uma região Que cresce Bastante Viu Cresce Bastante É Eu não cito O nome Eu não gosto De falar O nome Mas Eu passei Aqui atrás Por um Grande supermercado Daquele Que tem a Fachada azul Grandão 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 Mesmo E tem um Outro Com a Fachada laranja Que está Sendo Feito Viu Que está Sendo Feito E como Você pode Ver Tem os Condomínios Aqui Do lado Direito Vários condomínios Não é só um É vários condomínios Entendeu E top das galáxias Viu Laércio vai ter que comprar Um apartamento Uma casa Para ele Aqui Desse condomínio Aqui A direita Laércio Vai comprar Para ele Não é Laércio Meu irmão Laércio O irmão Edson Costa Também Vai comprar Eu estou sabendo Também Que quem vai Comprar um Aqui É o Gilmar Gilmar Gomes Também vai Comprar um Aí Reinaldo Reinaldo Do Moza Também vai Comprar um Loteamento Nessa zona Sul Da cidade Aqui Não é Reinaldo O Moraes Eu acho que O Moraes Já tem Viu O Moraes Já tem Porque aqui Tem um Grande hotel Aqui Que é dele Entendeu E ele já tem Já tem Empreendimentos Aqui também Viu Na região De Ilhéus O Moraes Já tem Aqui já Vixe Que mistério Cururupi A área de Léo Chamada Cururupi Tá Passando Por aqui Aí eu lembro Do amigo Do primo Ele veio Para minha casa E falou Primo Quer conhecer O Cururupi Pegamos O carro E viemos Viemos Passear Aqui na praia Tem uma praia Top Aqui à esquerda Muito boa E aí Tio Tá procurando Endereço Tira o pé Tira o pé Do freio Deve estar procurando Endereço Aí talvez Vixe Que mistério Será Vai Vai vendo Chama A faixa Ficou tracejada Para mim Aqui agora Mas vem Veículo Lá pra cá Não vou poder Passar Ele E ele Tá segurando Mesmo Não é turista Não Viu Se fosse turista Teria paciência É nativo O vídeo Tá se estendendo Um bocadinho Tá se estendendo Bastante Zona sul Da cidade Ilhéus Bahia É Calu Da Bahia Caminhoneiro Agradecendo A todos vocês Eu vou Que me voa Correndo sentado Com o joelho dobrado Vídeo fechado Para não bagunçar O penteado Pronto Falei Não tem preguiça Mesmo Tchau Obrigado